O DJ JV7, o moleque é o bicho é o prilho O moleque é o bicho é o prilho Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Meu piru é de ferro Vou socando na tua check Vou soçocando Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ A vinheta com calor, sei que você tá com sede Vou passar, vou passar tua check não cacete Tchau, tchau O DJ JV7, o moleque é o bicho é o brilho Bem-vindo ao baile do Elite 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 Ao baile do Elite